A minha vida e o meu dia a dia é imerso na minha família e na live. Eu vivo esse propósito e essa busca pela evolução. Como uma bússola, alinhando aquilo que eu acredito. Como indivíduo, nós temos que ser mais conscientes e responsáveis sobre o que nós consumimos e de onde vêm esses produtos. E aqui na fábrica não é diferente. Nós acompanhamos todos os processos, da chegada do fio até a exposição em loja. Somos movidos pela paixão em desenvolver ações mais responsáveis e mudanças corajosas. Nosso propósito é inspirar as pessoas a levarem uma vida mais ativa, saudável e feliz. É por isso que somos um lifestyle que ultrapassa e expande o conceito de fitness. Live é um jeito de ser. Estamos sempre buscando fazer as melhores escolhas, trilhar o caminho certo para criar e ser a melhor marca do mundo de moda fitness. Não importa a idade do negócio ou quão jovem ele é. O importante é mudar, evoluir com o tempo. A gente sempre se preocupou em desenvolver novos produtos e tecnologias para ter o menor impacto ambiental. Nosso jeito é sempre fazer diferente. Muita agilidade e sinergia com todo o time. Cada produto tem uma história e inovar pensando em ser melhor é a grande motivação por trás das nossas coleções. Somos inventivos por natureza e queremos contribuir para um mundo melhor. A colaboração e a cultura otimista que nós temos nos motiva a superar os desafios do mercado e a seguir em frente. Garantimos em cada etapa a criação de produtos mais tecnológicos. Gastamos muito tempo, energia e pesquisa para alcançarmos esse objetivo. Desde a escolha do fio, a produção da malha e a confecção dos produtos. A contemplação das pequenas coisas nos impulsiona a ir além. A gente estuda com muita calma, com muito cuidado como as pessoas vivem, como elas se sentem, como elas se comportam. E a gente traz tudo isso para os nossos serviços, para os nossos produtos. A gente mergulha nesse universo. A live tem um diferencial muito grande. Ela atende todos os mercados. Ela tem o mercado monomarca, ela tem o mercado multimarca, ela tem a questão de exportação, ela tem o e-commerce. Ela acaba atendendo todos os públicos de formas diferentes. Ela consegue atingir a todos de uma maneira muito precisa, consciente, com um bom atendimento. É possível sermos mais responsáveis e darmos passos na direção correta. Dar o exemplo e inspirar as pessoas com as nossas ações. É pensando no presente que nós deixamos o nosso legado para o futuro.